Gaia se tornou visível através do novo conhecimento sobre o que a Terra trouxe a verdadeira espécie. A Gaia é a Terra visto como um sistema físico, uma entidade que está alinhada. E hoje nós estamos aqui no primeiro piso do Shopping Paris para falar um pouco sobre a Winter Fashion Weekend, um dos maiores eventos de moda aqui para a nossa região trinacional. A Winter Fashion Weekend tem o propósito de trazer as tendências para a coleção de outono e inverno. E uma das principais atrações da Winter Fashion Weekend deste ano é a Passeio de Grácia, que já tem tradição em participar do evento e que promete trazer muitas novidades para este ano, para esta coleção outono e inverno. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.